Aqui no bairro das Pedrinhas nós estamos tendo a alegria de estar ao lado aqui desta mãe maravilhosa que é referência aqui no bairro e olha lá, é a mulher que mais conhece seus direitos no bairro das Pedrinhas Vira e mexe ela está no Porto de Saúde, em busca de saúde, em busca dos seus direitos Minha amiga, seu nome completo? É Maria Liduína Pinto Conhecida como Liduína do Caboclo Liduína, como é que está a sua vida? Minha vida está melhor, não está nem que eu perdi um filho agora, você sabe Sei, sei E eu ainda não superei, mas Deus é mais, está me dando força Com certeza, você leva uma vida tranquila aqui no bairro, muitos amigos, não é Liduína? Muitos amigos, graças a Deus Você é sempre conhecedora dos seus direitos, buscando os seus direitos Não posso chegar lá fazendo badeira, mas eu sei os meus direitos, eu conheço Pedrinha, nós estamos aqui para homenageá-la, eu recebi essa cestinha aqui De um escritor lá de Brasília, ele é sobralense e repasseu para a gente, ele está no Força Tarefa Ele manda para cá e eu estou cumprindo juntas mães maravilhosas que a gente conhece, tá bom? Esse aqui é o livro dele, Aceite ou mude, Carlos Aguiar, tem muitas mensagens, vou ler aqui uma para você na página 77 Valorize as pessoas não pelos seus bens materiais e cabelos brancos, mas valorize-as pelo seu capital humano e o que fizeram de bom para a humanidade Só guarda o que a gente vai de bom, não é Liduína? Onde é aqui? Onde é aqui que bateu a luz do sol? Lá não, ninguém está vendo nada, tem que fazer aqui, o bem aqui, faz tudo bem certo, certo bem Tá bom minha amiga, pois está aqui assistindo, muito boa, tá bom minha amiga? Muito obrigada! Muitas felicidades de Curirinha que bateu a sua família, né? Eu queria um venho de virar vocês, seu fãzinho Um abraço, muito obrigado a todos, veja a nossa página no Facebook, no Instagram E conheça também o nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes Um abraço, felicidades a todas as mães